O Felipe aqui tocando, o contrabaixo. Felipe, eu queria te dar um ar. E a Sueli, que vai cantar. Sueli Rossi. Oh, a gente vem a presente quando trabalha com ela. Olha só, gente. Estou convidada. Olha que legal. Obrigada. O Felipe, eu vou te dar um ar. Bom, essa música de samba de perdão, ela, na verdade, não foi feita para ninguém, mas é uma situação bem normal. Então, é um samba que, na verdade, a pessoa está desesperada, porque ela está querendo pedir perdão, e ela fica falando, você vai ver que o samba é bem agitado. E, na verdade, essa música aqui, eu tenho ela orquestrada, mas eu não tinha condições de fazer aqui a orquestração, mas que está bem simples, é um samba bem simples. Uma vez falaram para mim se não é capaz de fazer uma música simples, e, na verdade, essa música já tem um tempinho. Eu tinha uns 16 anos, 15 anos, por aí, quando eu fiz. Vou dar glória pra mim, Eu não posso, assim, continuar a fingir. Se quiser cantar o reino, pode cantar. Se eu enriquei, então perdoa, pois essa dor do meu peito, esse amor que não é à toa, esse vestido tão mal feito, A solidão do coração precisam de um perdão. Hoje voltei e eu confesso, Que chorei todas as noites, O teu perdão, então eu peço, Te maldizer, te maltrata, Pois se maltrata e maldiz, Por ter medo de amar. Volta agora pra mim, Que eu não posso, assim, Continuar a sorrir. Volta agora pra mim, Que eu não posso, assim, Continuar a fingir. Aceita esse samba tão pobre, Maltrapilho sem um cobre, Pra consertar o mundo todo, Que dinheiro não vai dar, Que amor, só muito amor, Pode quando o ânimo é jorna. As mortas eu não pego mais a voz, Pois não aguento mais a dor, De sentir tanta distância, Volta, fica e perdoa, Nesse samba que assim sova, Venho pedir o teu perdão. Se quiser, ele canta agora. Volta agora pra mim, Que eu não posso, assim, Continuar a sorrir. Volta agora pra mim, Que eu não posso, assim, Continuar a fingir. Volta agora pra mim, Que eu não posso, assim, Continuar a sorrir. Volta agora pra mim, Que eu não posso, assim, Continuar a fingir. Vem, 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 Obrigada.